Então é Natal Olá amigos, somos do Barbarella E no final de ano apresentamos nosso show natalino Um show para toda a família E você vai curtir agora um resumo do que acontece do nosso show natalino Vamos lá! Um, dois, três, quatro! Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus em Nino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus, menino, esse nosso lar Eu quero uma canção que libere as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Só uma canção que libere as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Botei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu presente de Natal Noite feliz Ó Senhor, Deus do amor Pobrezinho nasceu em Belém Reis na lata Jesus Nosso rei Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Então não perca tempo Leve para o Natal do seu município Um show diferente O show natalino do Barbarela Reserve já sua data Então é Natal Wow Tchau Fantário É Natal Tchau Tchau Tchau